Olá alunos, tudo bem? Professor Isaías, mais uma vez com vocês, para tratar do nosso assunto comum e constante, contabilidade geral, ok? Nessa aula nós vamos ver especificamente a questão dos levantamentos dos balancetes periódicos. O que são, como é que funciona e para que serve. Ok? Vamos lá, ó. Ao fim de cada exercício social, vamos parar aí para a gente começar a entender o que é um exercício social. Um exercício social é um começo e um fim, esse intervalo entre esse começo e fim, em que as atividades da empresa são desenvolvidas. Então o seu exercício social pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser seis meses, pode ser três meses. Aí é o critério da empresa. O balancete ou o balanço é levantado quando a empresa quiser. Obrigatoriamente, pelo regime de imposto de renda e outras obrigatoriedades, ele tem que ser levantado ao final do período de exercício da empresa. Então tem empresas que começaram no mês seis e vão terminá-la no mês seis do outro ano, no mês de maio. Então são doze meses, ok? Então são levantados sempre em período de doze meses. Normalmente as empresas associam esse exercício social ao ano-calendário. Então a grande maioria faz de 1º de janeiro a 31 de doze. Mas nada impede, até por questões aí da própria empresa, de estar fazendo esses levantamentos em outros períodos. Vale ressaltar que se a empresa, a critério dela, levantar balanços em outras datas, não elide, não implica em não ter que fazer nas datas obrigatórias, ok? Então eu posso levantar todo dia, mas se eu for obrigado a levantar mensalmente ou anualmente, eu vou ter que fazer, ok? Então ao final de cada exercício, ao final de cada período desse, as empresas deverão elaborar as demonstrações contábeis com o objetivo de fornecer informações úteis para os seus, ok? Então as demonstrações contábeis são levantadas em cada período, tá bom? Então dentro das demonstrações contábeis a gente tem o balanço, a DRE e outros demonstrativos aí todos que a gente já comentou um pouquinho, ok? Então nesse período a gente tem que fornecer essas demonstrações para que a gente dê informações para os nossos, para os seus que está escrito ali. O que são os seus? Os seus usuários, os usuários da empresa, o sócio, o administrador, o fornecedor, o banco, o fisco, esses são os usuários. Elas representam de forma estruturada a posição patrimonial, financeira e econômica e o fluxo de caixa da empresa. Então a gente já tinha falado o que é que a demonstração contábil ou a demonstração financeira expressa e tem de conteúdo, ok? Entre um exercício e outro, ou seja, entre um período e outro, então eu comecei um exercício dia 1º de janeiro de 2017. Vou terminar agora em 31 de 12 de 2017. De 1º de janeiro de 2018, até 31 de 12 de 2018, eu posso estar levantando balancetes. Olha lá, entre um exercício e outro, a empresa pode e deve levantar balancetes periódicos ou de verificação, cujo principal objetivo é ter uma visão a respeito de sua parte financeira e verificar se os lançamentos contábeis realizados dentro do período estão corretos ou não. Vamos entender isso daqui, ó. Essa questão da periodicidade a gente já entendeu. Mas vamos verificar isso aqui, ó. Pode, né? O que a gente colocou aqui, ó. Pode ou deve, tá bom? Então, quer dizer isso, professor, pode ou deve? Primeiro pode estar facultado a empresa. A hora que ela achar por bem, ela pode pedir para o seu contador ou para a pessoa responsável levantar as demonstrações ou levantar os balancetes, ok? Deve. Por que deve, gente? Porque é assim, ó. Imagine que você trabalha ano-calendário. 1º de janeiro, 31 de 12. Se você deixar para levantar um balanço ou um balancete só em 31 de 12, você já imaginou a gama de operações que podem ter sido contabilizadas erradas, lançamentos feitos errados, em contas erradas, ok? Problemas que deram em operações durante esse exercício. Então, o que a gente faz? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Normalmente, a gente está dirigindo, ok? Estamos dirigindo o nosso carro. Nós estamos indo para um lugar onde a gente não conhece. Assim como a gente não conhece o resultado que a empresa vai dar. Esse ano deu lucro? Eu espero que esse ano também dê, né? Espero que ano que vem também dê. Mas pode acontecer de dar prejuízo. Eu posso terminar com lucro? Mas posso passar por prejuízo? Então, é toda uma rota, todo um caminho que tem que ser seguido, ok? O que acontece, ó. O GPS do seu carro vai informando, ó. Você, mais tantos quilômetros, você está chegando onde você queria. Ó, o seu carro está com autonomia de X quilômetros por litro, ok? Ó, você vai demorar mais tanto tempo para chegar. Ó, ali você tem que virar à esquerda, você tem que virar à direita. Por que ele não abre a hora que você liga ele, e fala assim, boa viagem, e a hora que você chega, ele diz assim, você chegou ao local planejado. Porque nesse meio de caminho tem muito percurso. Muitas vezes você sai fora, você perde uma entrada, o carro está gastando demais, você está andando devagar demais, o tempo vai aumentar. O balancete ou o balanço entre exercícios, ele tem exatamente essa função. Se eu esperar para chegar lá no fim, muita coisa eu não vou conseguir corrigir mais. Mas se eu for tirando balancetes periódicos em períodos menores, eu vou conseguindo corrigir. Pô, isso aqui eu fiz errado, já vou corrigir, já vou ajustar aqui. Ó, isso aqui eu preciso fazer tal coisa, já vou ajustar aqui. Ah, você vai perguntar o seguinte, ah, professor, mas se eu posso acertar tudo no fim. Pode, não tem problema. Mas imagine que essa operação errada acarretou o imposto recolhido ao menor. Ela lá em janeiro, e nós estamos em dezembro. Quanto de multa você vai pagar? Quanto de juros você vai pagar? Percebe? E tem coisas que vão fazer com que a empresa incida em erro, e pior, incida em prejuízo financeiro. Então, o balanço, o balancete periódico, ele ajuda a gente a fazer corretanto. Se foi no começo do mês, e eu peguei agora, às vezes nem recolhi o imposto ainda. Dá para ajustar e recolher correto. Se foi no começo do ano, e agora eu estou em março, eu consigo recolher com certeza a gama de multa e juros vai ser menor do que se eu descobrisse no final do ano. Por isso que a gente fala que deve. É uma obrigação do administrador, do contador, ter esses balanços sempre em mãos para saber qual é o rumo. Tem que virar para cá? Tem que virar para lá? Tem que ir mais devagar? Tem que acelerar? O que eu tenho que fazer? Ok? Então, levanta esse balancete periódico, tá bom? de verificação, cujo principal objetivo é ter uma visão a respeito de sua parte financeira e verificar se os lançamentos contábeis realizados dentro do período estão corretos. Então, o balancete periódico, ele garante para você essa verificação de que se as coisas estão sendo feitas de acordo, ok? Se não estão feitas, a gente corrige. Se estão feitos, ótimo, valeu. Ok? Então, pode ou deve ser levantado o balancete. eu diria para vocês que deve. Tá bom? O balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar que relaciona os saldos das contas remanescentes no diário. Imprescindível para verificar se o método de partidas dobradas está sendo observado pela escrituração da empresa. Então, vamos entender. Ele é um demonstrativo auxiliar. Por quê? Porque o demonstrativo principal é o balanço patrimonial. Esse é o cara. Esse é o que vai valer efetivamente e que tem a obrigatoriedade. O balanço, ou desculpa, o balancete de verificação ele é um auxiliar meu. É para mim verificar se o meu balanço final vai estar todo de acordo ou se ele vai estar problema e no balanço periódico eu já faço as correções. Ok? Ele vai mostrar os saldos das contas remanescentes no diário, ou seja, as contas que sobraram no diário. Por que remanescente, professor? Alguma conta começa e não termina? Sim, você devia 10. Você for pagando mil, 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 mil durante 10 meses. Quando chegar no décimo primeiro mês essa conta está zero. Então se ela está zero ela não vai aparecer lá. Somente o movimento dela. Ok? Imprescindível para verificar se o método de partidas dobradas está certo. Então no balancete de verificação funciona a mesma coisa. Ok? O débito e o crédito tem que ser correspondente. Se o saldo devedor é diferente do saldo credor significa que algum lançamento foi feito errado e aí você pode corrigir. Ok? Então eu verifico o método das partidas dobradas. Ele está sendo observado na escrituração de forma tranquila e contínua. Por esse método ou seja o método do levantamento de balancete cada débito deverá corresponder a um crédito partidas dobradas. Ok? Um débito corresponde sempre a um crédito ou equivalente. Tá bom? De mesmo valor. Cabendo ao balancete verificar se a soma dos saldos devedores é igual a soma dos saldos credores. Então o balancete de verificação ele vai checando uma série de coisas. todas as operações todos os saldos inclusive o método de contabilização de escrituração que é o método de partidas dobradas que é o que eu disse para vocês que é o método usualmente e universalmente utilizado. Tá bom? Se tiver algum erro aí a gente já consegue corrigir já consegue acertar para que isso não exploda lá no final quando muitas vezes eu não consigo corrigir ou quando já incorri em prejuízo financeiro para a empresa. Ok? Ok? Esse demonstrativo ou seja o balancete de verificação poderá ser utilizado para fins gerenciais com suas informações extraídas dos registros contábeis mais atualizados servindo de suporte para acompanhamento de orçamento empresarial e fluxo de caixa por exemplo. então o administrador ele vai ter em mãos mensalmente quinzenalmente não sei em que período a gente ou a nossa empresa vai desenvolver um instrumento capaz de orientar ele. Lembra do GPS do carro que eu falei? É exatamente isso. Passou uma hora de viagem ele está falando para você você está em tal lugar falta tanto aqui o seu carro está com tanto de consumo você vai chegar a tal hora então não é aquela coisa cega o administrador viaja durante o período durante o exercício social trabalhando a empresa orientado por quem? Pelo balancete periódico de verificação ele vai falando está dando tanto está ganhando tanto estou vendendo estou perdendo precisa melhorar ali precisa melhorar aqui todas as informações estão lá ok? Elas são extraídas dos registros contábeis mais atualizados ou seja eu tenho até a última lançamento que eu fiz se eu tirei um balancete em março significa que eu já estou atualizado até março se eu tirar um balancete em setembro significa que eu já estou atualizado até setembro outubro eu já estou atualizado até outubro se eu tirar até ontem significa que eu já estou atualizado até ontem tá bom? E serve de suporte para acompanhamento de orçamento empresarial e do fluxo de caixa entrada e saída de valores ok? Essa foi a nossa aula sobre levantamento de balancetes periódicos e a importância antes de terminar eu só gostaria de deixar um detalhe aqui na lousa para vocês talvez vocês estejam em dúvida quanto ao balanço patrimonial ok? e o balancete de verificação professor qual que é a diferença dos dois já que um é feito no final do período e o outro é feito quando eu quiser esse daqui tem saldos sintéticos tá bom? então resumido esse daqui tem saldos por lançamento ok? esse daqui tem os saldos finais esse daqui tem o saldo do movimento ou seja tudo que entrou tudo que saiu tá registrado no balancete de verificação o balanço patrimonial que é aquele que obrigatoriamente eu vou fazer no final do período ele é sintético ele é resumido ele não tem os detalhes esse balancete aqui tem por isso que a gente falou que ele serve como orientador ele serve como um GPS ok? dica que fica pra vocês então balanço patrimonial o levantamento que eu faço ok? num determinado período obrigatoriamente fechando esse período balancete de verificação faço quando eu quiser é muito mais amplo e restrito e eu tenho todas as informações possíveis de me orientar pra tomada de decisão possíveis de me orientar pra me posicionar mas que me ajudam a não conduzir erros do começo até o fim percebi o erro corrijo percebi o erro corrijo ok? espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre balancete de verificação guardem a dica entre balanço patrimonial e balancete de verificação legal? bons estudos pra vocês até mais mas que educa você e o mundo e o mundo tudo lendo e o mundo lendo e o mundo é quando